Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu me chamo da Carvalho e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo da hora, maneiro, tava aqui atirando o cochilo, tava dormindo aqui ó, tô com essa cara aqui de sono, cheio de olheira. Essas olheiras, pessoal, é porque eu tô tirando muito plantão à noite, então... Tô tentando aqui recuperar o sono, vocês sabem, sono perdido não se recupera, mas... Sempre que eu tô aqui presente, aqui ó, pra gravar pra vocês, estou gravando, então agora eu vou gravar esse vídeo topzão. Então antes de tudo eu deixo o like, inscreva-se no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vocês estão ouvindo esse barulho? É a garotada aqui, no caso é meu sobrinho, meu vizinho, amigo dele, estão jogando um jogo lá, não sei o que. E eu tive uma grande ideia, tô com fome, então vou fazer o que? Uma pipoca e já perguntar pra ele se eles não gostavam. Como eu tava falando, vou mostrar essa surpresa, vou abrir a porta aqui. E aí, bandicabaço! Aqui, ó, Tetel, batida, Tetel. E aqui, ó, o cabaço tá jogando o que, seu? Só vive rindo. Ai, fazia que... O quê? Eu tava jogando muito cheiroso. E aí, Ló? Bate aqui, Ló, bate aqui, ó. Fala assim, e aí, bandicabaço! E aí? E ali é a dona rosa. E ali, ó, é o gato chamado... Qual o nome do gato aí? Leão, fala assim, Leão. Fala assim, Leão. Fala assim, deixa like aí, meu pessoal. Fala aí, deixa like. E é o seguinte, vem cá, Ló, vem cá. Senta aqui, Matem. Você tá correndo por quê, Tetel? Vou fazer uma pipoca pra gente. O que que tu acha? A reação deles aí, ó. É pra comer. O quê? É pra comer. Não gostou ou eu não vou fazer? Se não gostou... E aí, gostou, Matem, dessa pipoca? Fala, rapaz. Ah! E aí, quer pipoca, Ló? Tu quer pipoca, tu quer pipoca? Não? Não. Ah, pá, então eu não vou te dar. Vocês querem pipoca, quer pipoca, Tetel? Sim, né? Então, olha, todo mundo assim, quero pipoca. Vai. Um, dois, três. Quer pipoca, Ló? Fala assim, quer, não, quer, não. Então, eu vou ali. Aqui, ó. No espelhozinho, ó. Tá todo bagunçado. Mas é isso aí. E agora aqui eu vou... Opa, nem sei quanto é que tá. Não sei se eu tenho dinheiro. Ixi, eu tenho sete reais. Vamos lá, vou pegar a bicicleta. Eles estão ali se batendo, Ló. E aqui, pessoal, tá chovendo muito na minha cidade, ó. O tempo tá nublado. Tava tirando esse cochilo, como eu falei. Mas... Dá pra ir lá no comércio rapidão. Já tô aqui na bicicleta, ó. E... Viu que pareça, já começou até a serenar, ó. E ó, umas gotinhas. Deixa eu cuidar aqui. Vou dar início aqui. Vou dar umas pedaladas aqui, ó. Tipo... Pega, eu sou um bom... Um bom... Piloto de bicicleta. Então, tô aqui. Eu vou... Vou agilizar agora. Já caiu um... Acho que vai cair um bacalhado. Tem um pé d'água o clima aí, como é que tá aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Então, eu vou cuidar. Guardando esse lápis também não ser roubado. Também não quero perder, porque só tenho ele pra gravar. Pessoal, quando eu falo aqui que na minha cidade tem rio, é porque tem rio, ó. Tem rio, só não presta. Tá poluído, mas tem rio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Poluidaço, mas é dessa forma. Mas tem rio. Então, meus amigos que me zoando aí, ó. O Terço Ares me zoa muito, mas tem rio. Ó aqui, pessoal. Já comprei aqui o milho pra fazer a pipoca. E aqui um suquinho. E quem disse que não queria, já tá aqui, ó. Agora tu quer pipoca? Agora tu quer, né? Cadê teu... Quer o quê? Pipoca? Pipoca! Ué, bá! Fala assim, pipoca! Então, eu vou fazer... Deixa eu cuidar aqui. Porque meus ajudantes estão tudo ali jogando e não querem nem... Nem vim ajudar. Então, aqui, ó. Toda animadinha. Pato também quer pipoca, hein? Não tinha nada. Agora, quando eu resolvi fazer a pipoca, todo mundo resolveu aparecer o cachorro. Esse outro gato aqui, ó. O leão. O leão pai. Esse ali é o leão filho. Ele é o leão filho. Viu? E esse aqui é o pintado. Ah, pintadinho. Olha lá. Pintadinho, hein? Tudo animadinho por quê? Quer pipoca? E a outra tá só aqui, ó. He-he! Já coloquei a panela ali pra esquentar. Aqui, ó. Enchei... Isso aqui de um litro. Um litro de suco. Parece que faz um litro, não sei. E aí, eu vou botar aqui, ó. O suco de uva. Pessoal, quem gosta de suco de uva, deixa aqui nos comentários o suco que vocês mais gostam. O meu preferido mesmo é de Guaraná. Só que eu não tenho... Não tinha no comércio Guaraná. Eu comprei esse de uva aqui, que é o meu segundo. Depois morango. Salada de fruta. E aí vem um montão de sequência aí. Aqui, ó. Suco tá bom. Minha companheira tá ali. Com essa cara de quem não quer nada, né? Aí, ó. Que ela bate, ó. Que é pipoca, né? Ó. Ó, o suco aqui, ó. Vou botar aqui um pouco na geladeira. Pra... Aqui, ó. Pra gelar. É, agora eu vou fazer a pipoca. Bora fazer a pipoca aqui. Ó, já deu uma esquentada. Agora eu vou jogar aqui o óleo. Ó, vou jogar aqui, ó. Ó, vixi. Vou jogar aqui um óleo. Aí, pessoal. Botei um pouco de... De manteiga. E agora... Jogar o milho, ó. Eixei aqui um pouco, ó. Eixei aqui um pouco. E só esperar. É pipoca, eu acho. E agora eu vou só esperar. Começar os estralos. Tampar. E quando estiver pronto. E ali, ó. Tu já quer a pipoca, ela já? Fome. Fome. Quer pipoca? Pipoca. Pipoca. Ueba, fala. Assim, ó. Assim, ó. Like. Começou a caixuva. E, ó. Eita, pessoal. Como é que tá aí na cidade de vocês? Começou a caixuva. Coitada aí do pinto aí, ó. Da galinha, ó. Veio se esconder. E cai chuva. Cai chuva. Eu já merendar. Depois que eu merendar, rapaziada, eu vou tirar um cochilo. Ó. Tirar um cochilo. E a pipoca aqui tá cheirando. A pipoca aqui, pessoal, ó. Tá cheirando. Agora tu chega, né, jogador? Chama lá o pessoal lá pra merendar. E aqui, ó. Já a pipoca já tá prontinha. Minha amiga ali, ó. Eloá. Então, pessoal. Minha pipoca ali tá pronta. Chuva. Chuva. Pipoca. Netflix. É muito bom. Então é isso que eu vou já fazer. Eu não tenho Netflix, mas vou assistir algum programa que já passaram na TV. Até alguns vídeos dos meus amigos aqui. Que vai tá o link na descrição. O link do canal do Tê Soares, do Eric Davi e do André Chocolate. Acompanheiros também, que os vídeos deles são muito bons. Aí aqui, ó. Já tá tudo pronto aqui, ó. Só brocado. Essa aqui já tá com medo. O Enzo ali, ó. Bora, bora de roxar. Roxa, roxa, roxa. Ixi. Aqui esse outro aqui chegou de última hora. Tetel. O Enzo, Rafael. E aí, Eloá, ali, ó. Ainda tem mais, ó. Hum. Muito bom. Suquinho, julgo. Toca, tá bom? Tô gravando. Tá. Pessoal nem fala. Só comendo. Ele tem vídeo jogando pra floresta de noite. Jogando bola na quadra. É. Eu guardar água. Comendo limãozinho. Na semana, eu comei o limãozinho. Ele faz nem carafez e dojito. Faz isso, ó. Uta, ele já tá roubando até o pote. Bora comer, bora comer, bora comer, bora comer, bora comer, bora acabar tudo. Chegou agora a minha hora aqui, ó. Mais reservada. Tô aqui no meu quarto. Com suquinho de uva. E aqui é o YouTube ligando. Pra assistir o vídeo do Dan Carvalho. Eu aconselho vocês aí a divulgar com seus familiares, seus amigos, vizinho. Ó. Como eu disse. Toca da hora. E aí, eu deixando muito like. Eu não gostava. Falaram que é falta de educação, comer, falar comendo. Suco de uva tá gostoso. Terminei, pessoal. Já terminei aqui, ó. E minha companheira aqui, ó. Aê, Lola. E a gente tá aqui assistindo, ó. O canal do Dan Carvalho. É isso. Assistindo alguns vídeos. Pra rever alguns erros. É sempre bom, às vezes, pessoal. Eu digo assim. Momento de desabafo aqui, Dan Carvalho. Eu digo que, às vezes, é bom assistir. Eu gosto muito, às vezes, de assistir meus vídeos. Pra ver se eu errei alguma coisa. O que eu posso acertar. Pra gente poder corrigir o decorrer do tempo. Porque só o tempo mesmo. Ninguém é perfeito. Só o tempo vai nos lapidando. E aí, dessa forma. Olha como ela fica aqui, ó. Assistindo. A bonequinha ali, olha lá. Tá olhando a bonequinha? Olha a bonequinha. Qual o nome que tu vai dar pra bonequinha? Minha. Não, é a do André Chocolate. É do André. É André. Fala assim. Oi, André. Pois é, pessoal. Então, eu vou finalizar o vídeo. A rapaziada, deixa eu ver aqui. Cadê? Ixi, não tem mais ninguém. Ó, o Davi chegou atrasado. Perdeu a pipoca, Davi. E aqui, o Maltense, agora tem os meninos? Foi pro jogo. Foi pro jogo? Ah, então é isso. Acabou. A pipoca tava boa? Acabou. Então, bate aqui. Vai ter mais. Bate aqui, Lua. Bate aqui. Aqui, ó. Fechou. Ah, o Davi chegou tarde. Então, é isso. Davi chegou atrasado. Então, é isso, pessoal. Começou até a chover aqui, ó. Começou a chover. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, ó. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E sempre comenta, pessoal. Comenta. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeo. Opiniões. Ó, Daniel. Tá errando nisso. Ah, Daniel. Eu quero isso. Ah, Daniel. Eu quero ver isso em teu canal. Eu vou tentar trazer pra vocês. Beijinho do Dan Carvalho. Até a próxima. Partiu. E agora? Eu tava falando num grupo aqui dos meus amigos. Do youtuber. Que eu vou ensaiar umas dancinhas. Porque eu passei vergonha no último vídeo. Último vídeo que saiu, pessoal. Quarta-feira. Vocês vão ver. Assistam. O último vídeo que saiu. Tava dançando. Tentei umas dancinhas. Não deu certo. Passei vergonha. Então, partiu. Fui. Beijo no coração. Até a próxima. Tentai. 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 Tchau.